Bem-vindos novamente ao jQuery. Vimos aqui então no vídeo anterior como utilizar a propriedade bind, ou a ação bind, para adicionar então eventos aos nossos objetos retornados pelo jQuery Selector. E vamos ver aqui muito rapidamente também uma outra forma, eu vou criar aqui uma função, uma outra forma dizia eu de podermos adicionar o mesmo, a mesma função através do bind a vários eventos consecutivos. Já vimos aqui, utilizando neste caso duas instruções bind, mas cada uma delas com diferentes parâmetros a passar para a função, só que se eu colocar aqui function alertar, e colocar aqui simplesmente um alert, Olá a todos, eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu vou aqui comentar aqui esta implementação de código para não a perder, e vou colocar aqui uma nova implementação de jQuery, neste caso input text, ok? E isto irá funcionar para, portanto esta implementação irá funcionar para qualquer um dos elementos text que eu tenho ali no meu formulário, e agora posso fazer simplesmente bind, ok? E depois, se eu quiser atribuir a mesma função, neste caso sem parâmetros, a dois ou mais eventos, eu posso simplesmente colocar aqui o click, e depois com um espaço, colocar o dblclick, ok? E depois vírgula, e simplesmente passar aqui o nome da função, alertar, e vamos então refrescar aqui a nossa página, e reparem o que é que acontece, quando eu clico aqui, cá está, olá a todos, Quando eu clico no de baixo, olá a todos, ok? Evidentemente que nesta circunstância eu poderia aqui colocar simplesmente o seguinte, function, criar uma função anónima, neste caso, em que colocaria aqui alertar, o alert, olá pessoal, ok? Vamos aqui fechar isto como deve ser, e penso que está, vamos aqui então refrescar e, ok? Há aqui qualquer coisa que não está bem, é o alert aqui, ok? Este é um dos problemas que nós podemos eventualmente encontrar quando estamos a utilizar funções inline, é a questão do fecho. Eu volto a frisar isto porque já demonstrei isto noutro vídeo, reparem que eu tenho aqui então o meu bind, isto facilmente é legível porque eu sei que estou a querer passar dois parâmetros, ao contrário do que passo aqui em cima, que são três parâmetros, porque estou a passar aqui um argumento da função, ok? Ora, nesta circunstância, quando eu crio uma função anónima, eu devo fazê-lo da seguinte forma, function, depois abrir e fechar parênteses, e depois abrir e fechar a chaveta imediatamente. Para quê? Para eu saber que tudo o que está aqui dentro vai ser a implementação da função, e depois devo aqui arranjar espaço para fazer a implementação, e neste caso, alert, caso resolvido, e não necessito de colocar o ponto e vírgula, uma vez que se trata da única instrução da função, e portanto quando eu refresco, cá está, caso resolvido, caso resolvido, caso resolvido, ok? E isto simplesmente para vermos aqui como é que nós podemos utilizar o bind para adicionar a mesma função, ou associar a mesma função à execução de um determinado evento, ok? Um outro aspecto importante é o seguinte, eu vou aqui simplesmente eliminar tudo isto, se calhar é mais fácil, vamos aqui eliminar tudo isto, ok? Vamos aqui colocar uma função, pode ser info, ok? Vamos eliminar toda esta implementação que aqui está, vamos desenhar aqui então a função, function, info. E neste caso eu vou colocar aqui event, ok? Ora, o que acontece genericamente é que implicitamente esta função info vai, quando o botão for clicado, ok? Vamos fazer apenas aqui o clique, vai enviar aquilo que se designa por um parâmetro, um objeto event, ok? Um event, e o que o objeto event nos permite fazer é ter acesso a um conjunto de informação sobre o elemento em si, ok? O elemento que foi neste caso clicado. Eu vou aqui adicionar, temos aqui o p info, portanto eu vou adicionar aqui no info, ou simplesmente informações relacionadas com o evento, com os dados que eu consigo obter a partir do event. E neste caso eu vou colocar aqui info.text, e agora vou fazer o seguinte, event, e dentro do event eu posso, por exemplo, ir buscar o target, ok? Target, e vamos ver o que é que vai acontecer neste caso, quando eu clicar aqui em qualquer um dos formulários, eu vou ter aqui a informação atualizada, vamos aqui refrescar, cá está, o tipo de elemento que foi alcançado foi o object.html.input.element, ok? Se eu tentar aqui, por exemplo, colocar a todos os elementos input, ok? E portanto neste caso aqui o botão enviar vai também ter um evento clique, vamos verificar se isto funciona, ok? Clicar, e cá está um object.html.input.element, cá está, todos eles. Eu posso também ter aqui o target, o current target, neste caso, current target, e neste caso reparem que vou obter basicamente a mesma informação. E o objeto evento tem um conjunto vastíssimo de informações que nós podemos então utilizar no nosso código, nomeadamente uma que eu acho extremamente interessante, que é o page x e o page y, ok? Vamos aqui colocar vezes event.page y, e o que isto nos permite essencialmente fazer é verificar em que coordenadas é que está o cursor do nosso mouse. E portanto se eu colocar aqui, reparem que está o cursor do meu mouse a ser identificado, é evidente que dentro do botão eu vou ter aqui próximo do zero, ok, não é propriamente o zero, mas sim, dentro da nossa página, da nossa window, eu vou conseguir ir buscar as coordenadas do sitio onde eu estou a clicar. Se eu tiver a clicar aqui em cima, claro que eles vão se aproximando do zero, se eu clicar aqui fora, nada disto é afetado, uma vez que o clique não foi atribuído à página. Mas de qualquer das formas dá para perceber então qual a utilidade do event, que tal como eu disse, não é necessariamente especificado aqui quando existe um bind, mas vai existir sempre nas funções, ok? Mesmo nas funções que são criadas de forma anónima, o event vai estar disponível, e a partir do event eu posso ir buscar coisas tão distintas como o namespace, se ele existir, o result, o target, o timestamp, o type, vamos experimentar aqui, vamos experimentar aqui o event.type, e neste caso já não vamos ter propriamente a informação do HTML input element, mas sim, vamos ter aqui o clique, ok, esperem lá, vamos aqui, ok, event type, ok, temos aqui o clique info, portanto o clique aqui neste caso foi-nos buscar informações, já me estou a perder aqui no meio disto tudo, bom, de qualquer das formas, é para dizer simplesmente que há que explorar neste caso o site de referência do jQuery, a documentação, para verificar que tipo de funcionalidades ou de informações poderemos adquirir através do objeto event, uma vez que ele não é normalmente utilizado com muita frequência para as nossas funcionalidades mais pragmáticas nos sites, mas ele poderá ter alguma utilidade, e pode eventualmente até retornar valores do rato, como tivemos a ocasião de ver, enfim, um conjunto vasto de informações que facilmente obterão recorrendo então aqui ao site do jQuery, eu posso inclusive aqui mostrar, neste caso vamos usar aqui, eu vou colar aqui a hiperligação correta para o site, facilmente irão conseguir encontrar tudo isto e depois reparem a quantidade de propriedades que o objeto event tem, alguns métodos também, para retornar informações sobre o próprio objeto, neste caso cá está o page X e page Y, prevent default, related target, enfim, temos aqui muita informação que não vamos estar aqui a explorar porque seria de certa forma fastidioso, mas de qualquer das formas aqui fica então esta informação importante acerca da utilização das funções e do bind e da existência do event, a partir do qual podemos obter informações sobre os elementos HTML.